É o baú da Camilinha, é o baú da Camilinha O nosso baú tá sempre cheio de livros legais, mas que história será que ele reserva hoje pra gente? Vamos ver? Me diga menina o que tem nesse baú, no baú da Camilinha não tem rabo de tatu Me diga menina o que tem nesse baú, no baú da Camilinha não tem rabo de tatu Rabo de tatu no meu baú? Não tem não? Tem não Não, mas espera aí No meu baú tem um joelho Sabe o que é que tem por lá, um lelê, um lalá, um joelho eu vou cortar Era uma vez um joelho que se chamava Juvenal Juvenal tinha um problema, coitado, vivia todo escalavrado Mas também quem mandou o Juvenal ser joelho de um menino levado Sou o joelho de um menino Por isso às vezes me dou mal Se machucar é meu destino Sou o joelho Juvenal Juvenal queria aprender língua de menino só pra falar assim Menino, tem dó de mim? Mas quando o esfolado sarava, Juvenal bem que gostava de correr e de saltar E ele se dobrava e se desdobrava outra vez Pois sabia que indo e vindo fazia o seu menino feliz E ele ficava bem atento conversando com o pé E dizia Ei companheiro, cuidado aí Pode ser que no meio do caminho tem uma pedra Tem uma pedra no meio do caminho E aí você tropeça E quem vai sofrer Sou eu Por isso ande com cuidado Atente as pedras do quintal Olhe pra frente e para os lados E tenha dó de Juvenal Mas não adiantava nada O pé sempre tropeçava E lá ia o Juvenal outra vez pra enfermaria Às vezes o Juvenal adivinhava o que estava acontecendo lá em cima É que o menino às vezes ficava tristinho e pensativo Como acontece com qualquer menino do mundo E aí ele aproveitava pra dizer pro cotovelo Ei amigo, essa dor já vai passar Mesmo assim o Juvenal gostava muito da vida Do vento ventando nele Quando o menino corria todo feliz pelo mundo E ele adorava quando a água lhe batia Até onde ele estava só pra ver se dava pé E assim como o pé e a canela Juvenal também pensava É o fino ser um mergulhador submarino De certo eu acho muito fino De baixo d'água é bem legal Mergulhador submarino Melhor não tem que Juvenal Um dia tudo ficou escuro pro Juvenal E aí ele percebeu que o menino havia crescido E agora em vez de short, calção ou calça curta O menino usava calça comprida Por isso hoje Juvenal tem um pedido a fazer aos fabricantes de calça Que tal criar um modelo de sob medida Que tenha dois buraquinhos pro Juvenal ver a vida? Sou o joelho de um menino Por isso às vezes me dou mal Se machucar é meu destino Sou o joelho Juvenal Essa história tá aqui nesse livro O Joelho Juvenal de Ziraldo Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história Então faz o seguinte Quem gostou, deixa aqui um like no nosso vídeo E não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu espero vocês na próxima semana Beijo e até o próximo vídeo Tchau!